Estou entrando no mercado de trabalho e não queria fazer faculdade. Já sei programar, já fiz alguns projetos básicos. Como eu posso me inserir no mercado? Postei alguns deles no Guinty Hub, mas são simples. Headhunter, essa é a palavra para você, tá bom? Você vai fazer network com o Headhunter, e aí Headhunter estão precisando o tempo inteiro de programadores. Vai fazer amizade com eles, você vai ter network, você vai arrumar um emprego atrás do outro. Outra coisa, tem o LinkedIn bem feito e etc. E vá atrás, não fica sentado esperando que alguém vá resolver o seu problema, não. Você tem que ir atrás de resolver o seu problema.